Você é linda Amo você Me falta coragem E as palavras pra dizer Meu coração Se apaixonou Nesta canção Fez declaração de amor Você é minha estrela O meu sal de verão Lua cheia lá do céu Clareando a imensidão É chuva de amor Tempestade de paixão O amor brota no olhar E floresce no coração 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 Se apaixonou Nesta canção Fez declaração de amor Você é minha estrela O meu sal de verão Lua cheia lá do céu Clareando a imensidão É chuva de amor É chuva de amor Tempestade de paixão O amor brota no olhar E floresce no coração 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 Obrigado.